Vamos pra top lane agora, hein, guys. Já vou puxar. E a top lane aqui você acha pelo roxão, tá? O roxão tá aqui, você vai pra lá. E o cara tá vindo errado aqui, sai fora, doidão. Aí, foi. Peguei o velho. Esse skin do velho eu não gostei tanto, mas eu tô trazendo todo mundo com skin, então trouxe também. E lembrando que esse velho aqui, ele é aquele cara que vai ficar splitando, né? Então eu vou meio que... O x1 dele é muito forte. Então meio que eu vou brigar num x1 aqui. Nossa, e aí eu tô contra o segundo melhor também. O que eu mais gostei. Ó. Nossa, eu sou muito forte. Isso que eu... Ó. Nossa. Ah, esse cara aí, por exemplo, ele ficou até o final e talvez ele ficou até o final, porque ele não sabia o quanto ele ia ficar forte no final. Mas nós falamos sobre ele lá. Não ligue pra mim, eu sou um velhinho passando por aqui. Ó o godeirejo. Nós falamos lá nos tutoriais, se você tá acompanhando os tutoriais, você viu? Que ele vai ficando mais forte quando ele tá tomando... Opa. Quando ele tá com menos vida. Por isso que aquele cara é muito forte. Eu só não lembro se ele é top ou jungle aquele lá. Acho que é top. Ele também é top, é top também. Nossa, mas aí você dá um velhinho, amigo, você esquece. Ó. Ó. Eu tô com mais item, eu vou arriscar, hein? Só que esse cara... Não, ó. Consegui. Consegui, consegui, consegui. Deixa eu pegar um lá na torre. E eu acho que na torre dele também tinha, né? Tinha. Deveia ter pegado na torre dele também. Ó lá, tinha, tinha. Viajei, hein? Pegar o meu e da torre dele também. Acho que dá pra puxar todos os minions, dá? Hum, muito bom esse boneco. Que boneco forte, velho. Eu tô mais forte que o cara. Só que eu não posso brigar com ele debaixo da torre, não. Pegue isso aqui e corre. Deixa eu ver o ult. Ah, o ult trava, é mesmo. Aí eu travo o cara pra ele não sair. Olha lá, ele não pode sair. Ele tentou sair e não conseguiu. Nossa, muito bom. Tô muito forte. Não vou dar B, não. Vou apenas um velhinho passando por aqui. Muito forte o velhinho, velho. Muito forte o velhinho, velho. O que que é, velhinho? Olha, ele destruiu em torre. Olha, ele destruiu em torre. Olha isso. Toma, 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 toma. Isso que as torres estão com buff até 4 minutos, tá? Só pra vocês terem ideia da situação. Olha os caras. Ai, errei. Ah, sai daí. Na torre não, né, amigo? Aí também não, né? Vem pegar o Godeirejo comigo aqui. Cara endoidou lá, velho. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá? Deixa eu ver. Vou, 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 vou. Peguei. Pronto. O Tei aqui, ele não pode sair. Não tem como sair, tá vendo? Legal demais, velho. Velhinho é muito forte, velho. Na moral, velhinho é muito forte. Nossa, e o Godeirejo não se cura fácil não, viu? Olha, o cara deixou pra mim, nem pegou. Belo suporte. Esse cara é um bom suporte. Minha mão escorregou aqui. Cara, você passa muito o carro aqui, você tá doido. Olha o cara. Olha o Lan. É o Lan? É o Lan? É o Lan, é o Lan, é o Lan. Olha, joguei o último... Se você não viu a última gameplay, vai lá pra você ver. O quanto esse boneco é forte e o que o velhinho fez com ele. Caraca, velho. Os bonecos vão ficando cada vez mais roubados aqui. Deixa eu pegar aquele ali. Eu já me curo aqui, ó. Recuperar e já pego isso aqui, ó. E já me curo também e volto pra Lain. Cara, snobolei. Snobolei. E quando você snobola, fi, já era. Melhoria pra ganhar speed. Já chega. Toma, 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 toma. Se ele tentar fugir, eu pego ele na ult. Ele não vai tentar fugir, não. Velho. Cara, mas ele jogou pra cima, hein. Acho que se bobear, ele conseguia. Conseguia não, porque eu tenho essa... Skill que me dá velocidade, né, velho? Muito forte, velho. Muito forte. Já tô na torre 2. Já tô na torre 2. Nem deu 4 minutos ainda, fi. Torre 2, mega defesa. Eu já tô aqui batendo ela. Ah, pegou em mim? Pera aí. Toma, 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 toma. Ó, agora que acabou as defesas. Caiu a exploração das torres. Já vou travar ele aqui, ó. Que ele não sai. Já era. Speedrun, speedrun. Velho, ele faz o speedrun, fi. Você quer speedrun, o resto é brincadeira. Ó, os caras nem chegam perto, fi. Como é que chega perto? Eu derretei na torre, fi. Será que eu derretei na torre sem... Ai, não. Sem minion não dá, não. Sem minion não dá, não. Ai, errei. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o top laner aí, voltou. Ixi, aí tem dois agora. Agora lascou. Agora lascou o time. Lascou nada, fi. Segura o velhinho. Que absurdo, moleque. Muito forte o velhinho. Speedrun. Vamos na base, vamos curar. Não, e ele não tem mais nada pra preocupar, não, fi. Vou na base, vou me curar e vou por baixo agora. Vou levar tudo embaixo agora. Meu time. Minha equipe destruiu uma torre. Pô, dá pra fazer aquele dragão ali, hein. Será que eu faço aquele dragão solo? Deixa eu ver como que eu sou... O quanto forte eu sou nisso. Ele já morreu, já. Vamos ver o quanto eu sou forte pra fazer um objetivo. Ah, tá. Pra fazer um objetivo eu não tô tão forte assim não, tá vendo? Eu tô forte, porque... Vocês viram quando eu batei os caras lá em cima. Mas pra fazer um objetivo eu já não sou tão forte. É. Ele é muito bom pra levar top. Levar torre, né? Mas pra fazer um objetivo... Não é a melhor coisa do mundo, não. Não tem muita mobilidade, né? Então é meio obrigatório usar o flash também. Não tem jeito. Peraí, velho. Caramba. Caramba. Correzinha maligna. Pish, mas eu encostei na torre. Pô, eu não entendi. Eu usei o ult, mas eu errei o ult? Foi? Acho que foi. Achei que não tinha como errar o ult, não. Descobri agora que tem. Os meninos enrolando. Velho, eu tô muito forte. Só isso. Só esqueça. Só esqueça tudo. Me curar aqui, ó. Ah, errei. Ah, que que vai me enfrentar, não, amigo? Ou, 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 ou vai. Caraca, quase me pegou. Toma o ult. Toma o ult aí, ó. Robin, vem, vem. Vem, vem. Enfrenta o velhinho. Enfrenta o velhinho. Vai? Cadê essa buca gamer? Essa buca gamer passou raiva aqui agora, filho. Ó, ó, o ADC. Ó, o ADC bate aqui nesse jogo, viu? Segura. Tchau, Lucas. Foi embora. Ó o outro também. Ai, ai, ai. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. O cara matou dois. Vai matar três. Fidão, cara, velho. Fidão, cara. Fidão, cara. Fidão, cara. Quem é que tá na nossa jungle? Ô, jungle. Faz aqui, ó. Faz aqui, jungle. Será que ele faz, não? Faz aí, ó. Tá esperando os meninos nascem, ao invés de fazer algum negócio. Vamos, meu filho. Faz o Baron aí, ó. Não faz, né? Vai lá fazer o outro negócio. Tudo se torna fácil depois que você funda uma escola de pensamentos. Muito bom, hein? Eu vou enfrentar esses caras tudo aqui, ó. Enfrentar três logo sozinho. Toma. 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 Só sobrou o que fugiu, amigo. Só sobrou o que fugiu. É isso. Bate na sua cabeça. Não enfrente o velhinho. Ô. Ai, não pequei. Nossa, se eu pego aquilo ali era GG demais. Destruí a T3 lá embaixo, agora é só destruir essa aqui, ó. Cara, eu fuzilo a torre. Olha. Não tem torre que sobra na minha frente. O destruidor de torre. Velhinho muito bom, fi. Velhinho muito carregante o jogo, tá? Muito carregante o velhinho. Esqueça. Esqueça. Velhinho carregante. GG. Easy. Pise. Velhinho o melhor jogador da face da terra. De todos que eu ganhei até agora, o velhinho é o melhor de longe, velho. Gostei muito. Vitória. É isso, time. O que vocês acharam dele? Comenta aí. Fora de next, hein? ADC agora.